No vídeo anterior, falamos sobre a aba principal do Subsidiômetro. Agora vamos mostrar as funcionalidades da aba Valores Históricos dos Subsídios, que apresenta as informações por ano, local, região, distribuidora e tipo de subsídio. À esquerda, temos o menu com o ano a ser pesquisado, o tipo de agente, a região do país, o estado da federação, o nome da distribuidora de energia, onde pode consultar aquela que fornece a energia que você consome, e os tipos possíveis de subsídio. A apresentação dos dados pode ser customizada de acordo com a sua necessidade de informação. O subsídio por distribuidora, por exemplo, pode aparecer em ordem crescente ou decrescente, ou como tabela. Além disso, a tabela pode ser expandida e visualizada em tela inteira, facilitando a consulta. Para informações detalhadas e atualizadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro e navegue pela ferramenta. Fique informado, assista aos outros vídeos da série Subsidiômetro e saiba mais. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Fique. 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 Fique.